oi pessoal boa tarde hoje eu vou usar no meu carro esse produto aqui da Vonis V Plastic que é um vitificador de plásticos vou usar nas partes de plástico do carro que estão um pouquinho usadas e detonados e vamos ver o que que vai acontecer ele vem numa caixinha vem com a esponjinha para passar o produto vem nesse vidrinho aqui muito caprichado a embalagem até um adesivo para a pessoa colocar e dizer que foi tratado muito bacana antes de aplicar o produto recomendo se passar esse produto aqui da Vonix que é o Revelax que é para tirar qualquer outro tipo de produto que o plástico tenha vamos fazer a aplicação então aqui no carro vou começar a aplicar aqui na maçaneta o Revelax para tirar silicone qualquer coisa que tenha sido passado aqui na maçaneta do carro o produto tem um cheirinho até forte tá parece tipo acetona óleo de banana então é melhor fazer até no local aberto passar aqui bem direitinho para tirar qualquer resíduo vai sair bem sujinho aí com outra parte aqui da microfibra vamos limpar aqui a maçaneta eu já tinha passado tipo um silicone antes que tinha dado uma disfarçada aqui na maçaneta vamos ver com esse produto da Vonix se o resultado vai ser melhor ele protege dois anos segundo a embalagem promete dois anos de proteção prontinho passei o Revelax olha pessoal já passei aqui na maçaneta tá foram poucos gotinhas tem um tempo de cura do produto seria seis horas após as seis horas pode se passar uma segunda camada e segundo a embalagem 72 horas para secar completamente o plástico está arranhada tá óbvio que o produto não vai tirar os arranhões do plástico mas deu uma boa melhorada na aparência não ficou muito brilhoso tá eu vou passar até uma segunda camada porque eu quero ele mais brilhoso apliquei a segunda camada o acabamento ficou um pouco mais brilhoso quem não gosta de muito brilho só passar um pano para tirar o excesso vamos ver daqui a alguns dias quando secar totalmente como é que vai ficar pelo preço vai chamar o custo benefício acho que o produto compre sempre promete e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí